Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso quarto webinar de ECH Portugal. O desenvolvimento de soft skills no pós-pandemia é o tema do webinar de hoje. Ainda assistimos, obviamente, a muitas medidas de contingência dado o cenário atual, mas olhamos já de forma otimista para uma fase posterior mais risonha. Em qualquer adversidade há aprendizagem e é o foco que queremos dar. Queria agradecer ao nosso público, ao Animal a Participar, vamos recebendo as perguntas e comentários e partilhar aí então com os nossos convidados. Os convidados de hoje, os nossos protagonistas, são diretores de Capital Humano, de empresas de referência em Portugal e internacionalmente, a Clara Trindade, da L'Oreal, o Nuno Simões, da PwC, Pedro Ribeiro, da Superboc Group. Obrigada por terem aceito o nosso convite. E a Speech, é o partenário e posicionador deste webinar e como sou representante, temos a Letícia Molina, ao qual agradecemos desde já. Olá, Letícia. Passo-lhe então a palavra. Olá, Rita. Até já. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Muita coisa mudou nesse ano de 2020. O mundo que nós conhecíamos até fevereiro desse ano não vai voltar a ser o mesmo. E aqui eu quero comentar nesses 10 minutos como parte da Speech, o que mudou de um ponto de vista da aprendizagem e como as empresas podem continuar o desenvolvimento dos seus talentos e qual é o papel da aprendizagem digital nesse processo. Nós passamos por uma jornada de crescimento intensa nesse ano. Ela começou no momento de entender o que era esse vírus, como nós podemos lidar com ele. Depois nós passamos por uma zona de aprendizagem. Era hora de tomar ações, desenvolver novas habilidades e aplicar mudanças para lidar com o que esse novo cenário pedia. Agora nós estamos na zona de crescimento. É hora de entender como nós podemos usar os avanços implementados nos meses anteriores para desenhar o retorno ao trabalho e o que tudo isso significa. E por mais que nós voltemos ao escritório, as nossas jornadas de trabalho não vão voltar a ser o que era. O teletrabalho veio para ficar e as jornadas flexíveis já são uma realidade. Na verdade, esse é um processo que só foi acelerado com essa crise. E por mais que 2020 seja um ano muito triste, no geral, ele representa também um salto muito importante para o futuro do trabalho. E aqui eu quero trazer um conceito do Bursing, que eu acho genial. Para aqueles que não conhecem, o Bursing é um influencer de ideias no setor de recursos humanos, tecnologia e desenvolvimento de talentos. E ele tem falado muito do The Big Reset, ou Grande Reajuste, em tradução literal. E é esse momento de mudança mesmo, de paradigma que nós vivemos. É o momento de reajuste em como nós enfrentamos o nosso trabalho, a nossa vida e como nós gerimos o nosso tempo. Esse reajuste afeta o trabalho, já que o processo de digitalização nas empresas foi acelerado. Em questão de semanas, nós tivemos de nos adaptar ao teletrabalho completo. As reuniões passaram de um dia para o outro, de ser presenciais em uma sala de reunião, a ser totalmente digitais. E isso, claro, também afeta os processos de aprendizagem e desenvolvimento de talento nas empresas. E há também um reajuste no que nós esperamos dos nossos líderes e dos nossos colegas de trabalho mesmo. Nós esperamos ter ao nosso lado pessoas que se adaptem a essa situação, que tenham motivação para continuar, poder de comunicação, espírito colaborativo. Enfim, essas soft skills, elas já eram muito importantes antes. Antes mesmo do coronavírus, havia uma preocupação especial entre os líderes de recursos humanos com o desenvolvimento das soft skills. E depois dessa crise, ela se fez ainda mais necessária para enfrentar tudo o que nós passamos e também para enfrentar os desafios da transformação digital, que foi acelerada. Com a tecnologia cada vez mais incorporada no nosso trabalho, o que vai nos diferenciar das máquinas são justamente as nossas capacidades mais humanas. E já que nós falamos de soft skills, é importante trazer aqui também dois conceitos que não são novos, mas que são muito importantes, do upskilling e do reskilling. O upskilling é a aquisição de competências para desempenhar melhor o nosso trabalho atual, enquanto que o reskilling é a aquisição de competências para desempenhar um novo tipo de trabalho, atualizando o papel dos colaboradores dentro das empresas. E quando nós trazemos esse tipo de plano de formação, nós oferecemos aos nossos colaboradores a oportunidade de alcançar o nível de especialização necessário para lidar com esses desafios da transformação digital. No final do ano passado, saiu o relatório anual aos CEOs da PwC e mostrava que somente 18% das organizações a nível mundial haviam implementado programas significativos de upskilling. E eu tenho curiosidade para saber, quando esse estudo sair no final deste ano, o que nós vamos ter feito com esses programas? porque todos nós nos vimos forçados a atualizar essas competências nas nossas equipas. E aqui eu aproveito para lançar uma pergunta para os participantes, eu os encorajo a comentar aí no chat, o que houve de diferença nas suas empresas? Houve, com relação a esses programas, foi implementada alguma mudança? Qual é o papel, então, da aprendizagem digital nesse processo? Para falar da aprendizagem digital, eu quero falar um pouquinho da evolução dela e para isso eu vou usar a Spix como exemplo. Para quem não conhece, a Spix é uma multinacional que ajuda empresas a melhorar sua comunicação através da formação de idiomas. E a Spix nasce nos anos 90 com CDs para estudo de idioma em casa e com os anos nós seguimos na formação de idiomas, mas passamos a ser uma empresa de tecnologia. Deixamos os CDs de lado e passamos a oferecer plataforma digital de formação, conhecida como Blended Learning. Passamos para a nuvem. Agora somos multi-device, porque é muito importante saber, os usuários não estão somente no computador, eles passaram muito para a tablet e principalmente smartphone. Então, o desenvolvimento de aplicativo para esse tipo de plataforma é muito importante. E agora o que nós fazemos é a formação personalizada, com o uso de inteligência artificial e o conceito de Learning as a Service. O que é esse conceito? Eu tenho certeza de que todos aí têm uma dessas assinaturas em casa, como Netflix, Spotify, HBO. Essas plataformas, o que elas fazem é personalizar o conteúdo delas de acordo com o gosto de cada usuário, por meio da tecnologia e inteligência artificial. E o que a Spix faz é justamente isso, só que voltado para a formação de idiomas. Em um mundo de coronavírus com tanta mudança, nós vemos que o que ia acontecer dentro de alguns anos está acontecendo agora, nesse momento. E o presente da formação, ele tem de ter em conta a aprendizagem digital. E para isso, nós temos de ter bons companheiros de viagem para lidar com esse novo jeito de aprender. Ter bons parceiros que saibam como aplicar a aprendizagem digital para que ela traga bons resultados. E nesse ponto, eu quero comentar aqui quais são os principais pontos da aprendizagem digital. Ela tem de ser centrada ao usuário e com um caminho personalizado. Cada pessoa aprende de um jeito. E aqui é muito importante que a plataforma, por meio de tecnologia e uso de inteligência artificial, possa personalizar esse caminho para cada usuário. Além disso, é muito importante ter o fator humano. Essa combinação de tecnologia e fator humano é fundamental. E nesse ponto, então, ela tem de ser social e colaborativa. Em um mundo de redes sociais, onde todos nós somos criadores de conteúdo, é fundamental que nós possamos partilhar conhecimento, gerar ideias em comunidade. Assim como uma última reflexão, eu diria, então, que os pontos-chave para o futuro do trabalho são a capacidade de gerar experiências que tragam confiança e compromisso para as nossas equipas. Poder continuar a desenvolver essas habilidades das nossas equipas para ter pessoas que sejam resilientes e que possam atravessar esses momentos de crise e também os desafios da digitalização são chave para o futuro do trabalho. Então, é assim, as coisas não vão voltar a ser o que eram, mas tem uma coisa que nunca vai mudar, que é a importância de se adaptar e de continuar aprendendo. Bom, era isso que eu queria compartilhar hoje. Agora eu abro a mesa para os meus colegas para iniciar essa conversa. Obrigada por me ouvir. Muito obrigada, Letícia. Sem dúvida, uma grande verdade. Muito bem. Passamos, então, à mesa redonda e iniciamos, então, com as perguntas aos nossos convidados. Então, aqui vai. Consideram que as soft skills são chave no nosso contexto pós-pandemia e quais as mais exigidas nas vossas organizações? Quem quer começar? Bom, posso ir eu? Pode ser. Bom, bom dia a todos. Eu acho que a Letícia disse aqui coisas muito importantes e eu queria só fazer um comentário. Eu acho que é upskilling, reskilling e unskilling. Acho que parte do nosso mérito também será algumas coisas desaprender, não é? E quando falamos nas soft skills, eu diria que esta própria crise ela veio mais acelerar tendências do que trazer uma mudança grande naquilo que são as soft skills importantes. Do lado dos hard skills, só queria mencionar que acho que há uma parte de digital, de data, que também é importante, mas nas soft skills nós temos visto que num contexto de crise a questão da empatia, da gestão emocional tem-se tornado muito importante. E só para dar aqui um exemplo, na L'Oreal temos trabalhado muito com os managers para que façam check-ins iniciais, seja numa conversa um para um, seja numa reunião de equipa, para sentir as pessoas, perceber qual é o contexto delas, quais são os motivos de estresse ou de preocupação. Portanto, eu acho que esta questão da gestão emocional da empatia é muito importante. Sinto também que neste momento um dos maiores desafios que temos tido com os nossos colaboradores e com as lideranças é saber quando acelerar ou quando pausar. é muito, nós estamos num momento que precisa muitas vezes de decisões rápidas e firmes, é um bocadinho crise e portanto as decisões têm que acontecer, mas por outro lado não podemos estar sempre a apagar incêndios e temos que muitas vezes parar, refletir, envolver as equipas, envolver outras pessoas para tomar as melhores decisões. E acho que esta dualidade de poder estar calmo, confiante e saber quando avançar ou quando pausar é talvez um desafio maior. E por último, porque acho que há uma lista infindável, mas não há super-homens se tivesse que escolher, falaria um bocadinho naquilo também, já falávamos bastante do growth mindset, ou seja, desta capacidade que tem muito a ver também com a Letícia, não é? Com o reskilling, abskilling, que é nós estarmos abertos ao que aí vem e podermos em cenários que evoluem de forma imprevisível e muito rápida criar novas possibilidades, criar novas oportunidades, olhar para isso de forma positiva, com resiliência, com otimismo e conseguirmos ter essa capacidade de encaixe e de reação ou de proatividade. E isso muitas vezes também implica a coragem para tomar as boas decisões nesse cenário que é evolutivo. Certo. Ser parte ativa, não é? Exatamente. Muito bem. Nuno, Pedro. Sim, posso continuar. basicamente, e se calhar aqui pegando um bocadinho naquilo que foi dito anteriormente, já na parte mais do upskilling e reskilling, obviamente que isto, estamos a falar de aspectos que ligam as pessoas não só à parte de hard skills, mas também às soft skills e eu diria que, concordo plenamente que a questão da pandemia acabou por acelerar, foi um acelerador imenso naquilo que diz respeito, quer à vertente da parte tecnológica que as empresas tinham que aos poucos ir adotando, no final do dia aquilo que acabou por acontecer foi ganharmos uma série de anos possivelmente nesse processo. Automaticamente, isto faz com que, e eu acho que eu diria que se calhar começando por aí pela parte das soft skills que são muito importantes neste momento, fez com que as pessoas tivessem que ter claramente uma grande capacidade de adaptação, ou seja, de um momento para o outro saem do seu local de trabalho, de um momento para o outro têm que trabalhar colaborativamente à distância, muitas empresas se calhar já o faziam, mas outras tiveram que se adaptar e ajustar essa realidade e o desafio é precisamente esse, é como é que nós num momento em que ainda existe alguma incerteza e que nós já estamos a pensar um bocadinho naquilo que poderá vir a acontecer a seguir, com as alterações que já foram criadas e que possivelmente algumas delas já não têm retorno, ou seja, primeiramente se calhar algumas empresas já vão adotar uma política de flex work completamente distinta daquela que tinham anteriormente, como é que as equipas e as pessoas e as organizações se adaptam a essa realidade? Eu diria que, concordo com a Clara, quando ela dizia que um dos aspectos que foi muito importante neste período foi a questão da empatia e também a questão da comunicação, ou seja, foram claramente se calhar os aspectos mais importantes, houve claramente um aumento se calhar, eu diria, exponencial de empatia nós nos colocámos no lugar dos outros e tentámos ajudar-nos a resolver as situações, mas eu diria que no futuro é a questão do problem solving que é fundamental, ou seja, perante situações que nós não estamos a contar, perante as adversidades, perante problemas, problemas de trabalho, problemas de mercado, como é que nós conseguimos resolver essas situações e um aspecto que muitas das vezes nós nos temos esquecido e que se calhar com este evoluir para estarmos mais em casa, eu diria que a criatividade, a criatividade é um aspecto que quando nós estamos a falar de adaptabilidade, de resiliência e de problem solving, ou seja, resolver problemas, a criatividade é fundamental e uma das coisas que nós na PwC temos tido também essa preocupação é como é que nós vamos estimular essa criatividade, essa vertente para arranjar soluções, porque também é muito isso que nós fazemos para os nossos clientes, sendo as pessoas isoladas, se calhar mais isoladas, com menos participação cara a cara, ainda que trabalhem à distância, mas a vivência é diferente, como é que nós estimulamos essas situações e posso-vos dar um exemplo só para terminar e passar a palavra ao colega seguinte, que nós fizemos um teste este ano que foi com os nossos new joiners, nós tivemos agora em setembro, no início de setembro, a entrada de cerca de 180 novos colaboradores, recém-licenciados ou com mestrados acabados de concluir e nós tivemos aqui uma dificuldade e como é que nós vamos começar a aculturar estas pessoas que estão ávidas por aprender e estão ávidas por conhecer novas realidades e sendo essa também uma das nossas máximas é vamos receber pessoas novas que queremos ensinar e queremos fazer crescer, como é que nós o fazemos e utilizámos uma dinâmica inicial que foi através da gamification para que eles pudessem conhecer ainda antes, ou seja, nós chamámos isto o momento zero antes da sua entrada em que através de jogos e desafios através de uma plataforma de um parceiro nosso que eles começaram-se a conhecer começaram-se a comunicar quer com pessoas dentro da empresa quer entre eles e começaram a conhecer também aquilo que são os valores da empresa que no nosso entendimento são aspectos fundamentais para depois podermos desenvolver também essa componente de soft skills e de gosto pela aprendizagem e de gosto pelo desafio e de criatividade que nós sabemos que a distância tendencialmente poderá dar-se poderá dar origem a alguma falta de utilização porque somos mais isolados em nós próprios e acabamos por perder essa componente mais de partilha e de troca de experiências que levam à criatividade novos processos não é? aqui no pregorrinho deixa de ser só administrativo passa a ser muito mais do que isso sem dúvida muito bem Pedro quer comentar por favor? está-nos a ouvir Pedro? Muito bem estamos aqui com alguma questão acho que o Pedro está a falar mas não se ouve pronto com certeza já vamos ultrapassar passaremos então para a próxima pergunta como é que estão a gerir o suporte emocional das vossas equipas nas diferentes fases que estamos a passar algumas práticas que queiram destacar a Clara já já tocou um bocadinho aqui nesta nesta área na gestão emocional quer partilhar um bocadinho um bocadinho mais aprofundadamente Clara por favor agora fui eu mas está a funcionar só estava no início sim claro acho que na L'Oreal nós também aproveitámos a pandemia para lançar um programa que já tínhamos como intenção lá está só acelerámos que acabou por ser muito útil nesta gestão mais estruturada e mais profissional da gestão da saúde mental até para ampliarmos aqui um bocadinho o conceito lançámos um programa de assistência aos colaboradores onde na verdade além de uma linha de apoio psicológico há um conjunto de serviços e que podem ser usados quer pelos colaboradores quer pela família direta dos colaboradores portanto é muito interessante porque acaba por criar ou para ajudar a criar condições para os nossos colaboradores e ao contexto deles de uma melhor gestão de todas as questões de saúde mental mas eu diria que falando aqui de algumas questões porque eu acho que tem que ir para uma abordagem bastante abrangente a gestão emocional começa por conseguir ouvir as pessoas e falarmos da empatia ouvir é ouvir verdadeiramente e é ajudar a descodificar e para isso é importante trabalhar com os managers com os líderes para que eles consigam fazer e isto é uma evolução clara e especialmente quando é remoto ou quando é híbrido poderem ter dinâmicas com as suas equipas de verdadeiros diálogos depois um dos programas que estamos também agora a iniciar e que está nos nossos planos é treinar esses managers esses líderes a identificarem sintomas precoces alguns indícios de temas que podem ter que ser trabalhados ora de forma especializada ora com outro tipo de recursos porque muitas vezes o que acontece é que nós estamos distraídos nas organizações e os líderes têm que ser para nós aquele primeiro ponto de contato e de diálogo e de identificação destas questões e portanto é preciso levar muito a sério os desafios dos colaboradores e oferecer verdadeiros recursos portanto as organizações têm que estar cá e os managers para removerem obstáculos e realmente irem para além daquilo que é o contexto puramente profissional acho que isso ficou muito claro com esta pandemia é muito importante reconhecer que as experiências dos colaboradores podem ser muito diferentes e em mutação nós na L'Oreal falamos muito que a beleza está na diversidade e não é porque estamos na indústria da beleza é porque nós vimos isso na pandemia todos nós de certeza vimos colaboradores que viviam sozinhos e que tiveram experiências muito positivas e outros que estiveram angustiados e isolados colaboradores que tinham famílias em casa que gostaram imenso porque tiveram oportunidades de se aproximar e de ter muito mais vivência outros que a gestão familiar foi muito difícil e portanto um alívio quando a rotina volta ao normal e portanto reconhecermos todos e treinarmos o nosso músculo para perceber que as questões são diferentes é muito importante tudo faz parte do criar um mindset nas lideranças e nas pessoas em geral porque não é só o papel dos líderes e depois acho que é criar confiança muitas vezes às vezes a melhor resposta é dizer confia no teu manager confia em mim confia na L'Oreal claro que isto tem que estar acima daquilo que é os básicos que é segurança psicológica e física em primeiro lugar portanto as pessoas têm que realmente estar sentir-se seguras psicológico e fisicamente e a pandemia veio trazer muitas destas questões os medos as preocupações e portanto elas têm que ser endereçadas de uma forma muito aberta muito clara e com muito diálogo last but not least eu acho que é muito importante sentir-se na pele também quanto melhor fisicamente nós tivermos melhor mentalmente nós estamos não é e portanto a gestão das emoções também passa pela gestão da saúde de uma forma mais ampla e portanto eu acho que o desafio das empresas é realmente olhar para este tema de uma forma abrangente e portanto tudo o que tem a ver com as consultas que nós podemos dar estimular apoiar workshops nutrição desporto portanto é olhar para o tema do bem-estar de uma forma mais ampla onde a gestão emocional faz parte desse universo maior certo apesar da distância não é manter a proximidade muita proximidade emocional ou seja a distância só física certo certo muito bem obrigada Clara Pedro já nos ouve já não acho que ele nos ouve nós é que não ouvimos que certíssimo estamos aqui com alguma questão Pedro experimenta sair e voltar a entrar às vezes funciona sim pode resultar verdade obrigada Clara Nuno sim se calhar pegando também naquilo que a Clara estava a dizer nós também sentimos isso nós na PwC uma das preocupações que nós tivemos sempre ao longo deste processo foi a questão da proximidade por um lado garantir essa proximidade ainda que à distância e sobretudo eu acho que a palavra-chave é confiança as pessoas têm que sentir confiança nas organizações e nós somos o rosto das organizações os cursos humanos nesse aspecto têm tido um papel importante porque são o rosto e nós temos que passar essa confiança ainda que num momento de incerteza ainda que num momento de muitas dúvidas para todos nós mas nós temos que garantir que quando alguém fala connosco primeiro que a pessoa realmente sente que nós estamos a ouvir e que estamos a dar toda a atenção e a ser empáticos com ela numa primeira instância e depois aquilo que apresentamos obviamente como soluções como possibilidades ou eventualmente até como um retorno da dúvida e que vamos procurar uma solução porque eu acho que isso também faz parte de ganhar confiança às vezes reconhecermos que não temos a resposta no momento e que temos que procurar essa solução mais à frente eu acho que é fundamental e nesse processo de gestão da parte emocional dos colaboradores nós tivemos três preocupações na PwC primeiro foi aquela coisa mais básica que é manter a segurança dos nossos colaboradores ou seja quando estamos a falar de segurança é garantir que do ponto de vista de condições físicas e psicológicas que nós enquanto empresa tínhamos proporcionado essa possibilidade aos nossos colaboradores mandando-os para casa garantindo que eles tinham as condições normais para trabalhar que pudessem trabalhar sem qualquer tipo de problemas e eventualmente dar-lhes a flexibilidade necessária para se adaptarem a essa situação nomeadamente porque há pessoas com filhos pessoas realmente que estão sozinhas e como a Clara dizia há uns que adoram há outros que não gostam ganharem ou seja no fundo é aquele momento em que as pessoas também precisam de se encaixar a uma nova realidade e isso não é uma coisa imediata é algo que demora algum tempo mas que acontece e depois estão aí uma segunda fase que é perceber então se faço a nova realidade aquilo que é o meu encaixe a nova realidade como é que eu me sinto sinto-me bem sinto-me mal estou ansioso não estou ansioso e isso nós fizemos algumas sondagens alguns questionários também para perceber qual era o sentimento e percebemos qual era o sentimento das pessoas dentro da organização para elementar isto e acompanhar aquela questão também do nosso nosso programa de saúde e bem-estar que é o Be Well Work Well lançámos ao longo deste período aliás estamos neste momento praticamente a lançar uma terceira uma terceira vaga de workshops e de conteúdos para todos os colaboradores em que se aborda temas dos mais variados ou seja na altura desde o medo face às pandemias colocámos pessoas ligadas à saúde a falar com os nossos colaboradores colocámos a possibilidade inclusivamente de ter psicólogos a falarem com a gestão familiar não é nada fácil Clara também dizia isso e é verdade ou seja possivelmente eu não tenho esses dados mas se calhar existiram um aumento de separações neste período porque realmente as pessoas passaram a estar em constante presença umas das outras e eventualmente isso pode ter inclusivamente dado situações familiares mais complicadas e tudo isso nós fomos tentando dar uma resposta no sentido de dar alguma confiança às pessoas para dizer olha há mais pessoas na vossa situação há mais pessoas com esta vivência nova e nós estamos cá para aquilo que for necessário e abrir canais de comunicação junto dos recursos humanos para poder dar essa resposta acho que acima de tudo foi muito por aqui que nós tentámos e que as equipas obviamente os managers tivessem atentos também realmente estes sinais que são muito tênus e quando nós falamos da saúde mental é um pouco aquele tema em que ninguém toda a gente pensa se calhar toda a gente conhece alguém mas acabamos por nós nunca falar de uma forma muito ostensiva porque acaba por haver sempre um estigma relativamente a esse tema mas que nós temos que deixar e temos que quebrar essa barreira porque em Portugal estou a acabar um artigo sobre este tema para a nossa newsletter e em Portugal nós temos um quarto da população com problemas na área de saúde mental dos mais diversos uns mais graves outros menos graves mas é uma realidade e nós não podemos fugir a essa realidade e a pandemia veio de trazer certamente mais problemas nessa vertente que as organizações vão ter que gerir também e ajudar os seus cobradores nesse processo Certo Certíssimo Obrigada Obrigada Nuno Pedro vamos tentar aqui falar com o Pedro Pedro está a nos ouvir mas nós não estamos a ouvir chatíssimo não sei se internamente conseguimos fazer alguma coisa muito bem vamos tentar pronto realmente hoje aqui uma questão do público que vai um bocadinho na direção daquilo que o Nuno estava a falar que é como fazem como é que nós fazemos para trabalhar pontualmente o medo e a incerteza dentro das próprias equipas porque a verdade é que lá está da mesma forma que tem que nascer novos processos ou pré-boarding de uma forma mais gamificada também nascem outras formas de trabalhar não é? como nós sabemos as equipas de espelho já não damos a possibilidade ok as pessoas já não podem ficar totalmente em casa em algumas situações podem mas por exigência de alguns negócios temos que assegurar os mínimos nas empresas para dar o acompanhamento e para garantir a continuidade do negócio surgem estas estas tais por exemplo equipas de espelho que há pessoas que se sentem bem a ir à organização e há outras pessoas que não querem de todo o ir por causa destes medos e incertezas como é que algum input importante que vocês queiram assim relevante que queiram partilhar para gerir estes medos e incertezas das vossas equipas eu não sei se Pedro queres tentar eu acho que eu ia tentar falar se calhar não então bom eu vou uma das coisas se calhar não quer dizer não é não é assim a última bolacha do pacote como se costuma dizer mas uma coisa que se tornou se revelou ser muito útil na L'Oreal no momento de preparar o retorno de uma forma mais extensiva nós estamos a 60% máximo de ocupação mas 60% já é uma quase normalidade antiga e uma coisa que se tornou muito útil porque é importante ter especialistas para estes temas e pode ser perigoso nós arriscarmos a fazer algumas coisas ou ir a alguns diálogos quando não somos as melhores pessoas para isso e uma coisa que então foi muito útil foi nós criámos webinars com psicólogos nós fizemos uma preparação antes para poder explicar o que tinha sido o contexto da L'Oreal e das nossas equipas lojas que fecharam pessoas que tiveram que estar em períodos onde já estava tudo em casa ainda em loja depois como é que fixei o meu trabalho como é que ocupo o meu dia e a realidade de escritório que é outra mas foi muito importante essa preparação antes porque estes webinars depois tornaram-se conversas com especialistas portanto com psicólogos onde as equipas se inscreviam voluntariamente mas que como é que eu vou voltar agora mas eu tenho esta situação e o que é que será que e portanto é muito importante voltando àquilo que eu e o Nuno já mencionámos a questão do diálogo de ouvir de perceber as preocupações até porque muitas vezes há coisas a fazer não é? e portanto houve muitas iniciativas que a L'Oreal acabou por tomar decisões que tomámos em função dessa escuta ativa e dessa possibilidade em alguns casos de adaptar o contexto não é? os medos realmente são coisas muito próprias e de cada um mas é muito importante tentar descodificar e dar respostas para esses medos não é? eu diria que esses webinars para nós funcionaram muito bem depois acho que só comentando a questão das equipas de espelho e do regresso não é? um bocadinho a nossa experiência foi que se tivéssemos deixado completamente voluntário a partir das pessoas sentiriam dificuldade de voltar há aquela meia dúzia que quer mas aquela meia dúzia que quer para estar com os outros não é? para estar sozinho e portanto ou se criam aqui mínimos na organização e aquilo que é um novo contexto do que é que é vir ao escritório não é ir trabalhar é ir ao escritório e portanto obviamente que isto também significa redefinir aquilo que é o workplace e para que é que passa a ser o escritório para que é que passamos a estar juntos no escritório não é? para estar em Teams ou em Zoom o dia todo não é? mas eu senti na L'Oreal e dada a nossa cultura era muito importante que houvesse um regresso não é um regresso a 100% nós já tínhamos uma política de home office e neste momento estamos a dois dias de trabalho em casa e três no escritório por semana mas senti que foi muito importante desmistificar os medos falar das regras de segurança um bocadinho a história da confia que vai correr bem venham experimentar e vamos falar sobre a experiência depois e a verdade é que o feedback é extremamente positivo para a economia é muito importante as empresas têm esta dualidade que têm que assumir não é só obviamente segurança e proteção não é uma coisa discutível em primeiro lugar mas não se pode olhar só à pandemia tem que se olhar também aos efeitos da economia e portanto é esta consciência coletiva também que temos tentado desenvolver nos nossos colaboradores muito bem obrigado Pedro tentamos mais uma vez ah perfeito ótimo muito bem Pedro obrigada quero comentar esta área ou quero dar ainda também na primeira pergunta não é que soft skills são as chaves para o contexto de pós-pandemia quais são as mais exigidas nas vossas na sua organização neste caso sim sim eu se calhar retomo só a essa questão demoro só um dois minutos porque a Clara e o Nuno já disseram bastante obviamente isto é são tendências que nós temos vindo a ver que estão a acelerar nós estamos a viver um contexto diferente portanto num contexto diferente não podemos ter a validade de manter tudo constante e esperar que o resultado seja diferente portanto temos que atualizar algumas competências em particular eu acredito que as soft skills terão um papel muito importante no futuro para além do que os meus colegas já referiram que eu subscrevo portanto eu destacaria que a adaptabilidade acho que vai ser importante portanto se a mudança é uma constante nós temos que ser capazes de lidar bem e de forma natural com essa constante e por outro lado por exemplo mudar de opinião perante nova informação ou novos dados tem que ser visto cada vez mais como uma força e não como uma fraqueza como se calhar em muitas ocasiões até agora era visto por outro lado nós estamos a viver num contexto tendencialmente mais remoto e nessa linha da capacidade de trabalhar em rede e de nos relacionarmos e de colaborarmos também tem que ser tem que evoluir temos que estar mais despertos para ameaças e oportunidades externas e internas e isto redunda também numa numa característica que eu creio que as pessoas terão que desenvolver mais no futuro que é a humildade portanto se nós trabalharmos em rede temos que ser capazes de escutar mais as opiniões dos outros e temos que ser capazes de aceitar que muitas vezes as opiniões dos outros devem prevalecer sobre as nossas porque obviamente que ninguém é especialista em todas as matérias e no fundo isto perante uma matiz que eu entendo que em alturas de turbulência devemos olhar cada vez mais ou melhor em particular em alturas de turbulência é que nós devemos olhar cada vez mais para o médio e longo prazo e não estar demasiado focados ou distraídos com aqueles micro-objetivos de curto prazo ou aquilo que está a acontecer no dia 2 portanto aí é que temos que ter a capacidade de tentar abstrair de alguma forma do que vai acontecendo no presente e ter sempre um foco e um horizonte bem claro naquilo que será o futuro portanto as soft skills acho que têm um papel importante a desempenhar Muito bem Obrigada Pedro Em termos de suporte emocional às equipas nas diferentes fases há algo que queira destacar também? Não Sim nós no Superboc também tivemos obviamente esse cuidado portanto nós vivemos uma fase de confinamento quase compulsório em um ou dois dias portanto a maioria das empresas e naturalmente que a forma de trabalhar é diferente todos dirão que a adaptação foi se calhar melhor do que a expectativa a verdade é que não dá para viver permanentemente num regime confinado passamos também uma fase de desconfinamento a verdade é que nós tivemos que redefinir por um lado a alimentar ou dar às pessoas e às equipas às fias ferramentas comuns para lidarem com este conceito mais remoto portanto as lideranças serem capazes de terem conversas de feedback conversas de ponto de situação portanto nós dando sempre alguma liberdade individual a cada equipe e a cada líder tivemos que dar uma base comum e houve algumas recomendações que foram feitas a toda a gente como por exemplo passar a ter uma reunião diária ao início do dia à hora em que normalmente estaríamos no escritório portanto é uma boa prática senso comum mas que resulta bastante bem neste contexto de mudança portanto são exemplos de situações que aconteceram numa fase mais de desconfinamento e no desconfinamento no desconfinamento por outro lado nós o que fizemos exatamente o que a Clara referiu nós optamos por fazer um desconfinamento parcial mas obrigatório portanto as pessoas não era facultativo não era opcional as pessoas tinham que passar a estar no escritório um determinado número de dias e tinham que constatar que o escritório era se calhar o local mais seguro tirando o confinamento da sua própria casa portanto e isso correu bem portanto as pessoas puderam contribuir com ideias com melhorias com sugestões sentiram-se parte da solução e de facto nós também fizemos o trabalho de casa de tornar as nossas instalações o mais seguras possíveis e demonstrar que assim era Muito bem Obrigada Passamos então para a terceira centrada mais em vocês digamos assim como gestor de pessoas que lições experiências significativas consideram que este contexto vos está a deixar no que diz respeito às suas práticas de RH Queres e tu Nuno? Sério pronto claro eu estou a um começo desta vez basicamente eu diria que acima de tudo e se calhar aprendo um bocadinho aquilo que a Letícia disse logo no início nas diferentes fases que todo este processo levou eu acho que e pegando também naquilo que o Pedro disse que é a questão da humildade acho que uma das principais lições que acho que eu posso retirar e que às vezes nós temos que ter alguma humildade para ter a noção que temos que aprender ainda cada vez mais e que claramente eu já tinha essa ideia mas acho que veio reforçar tudo isto veio reforçar a necessidade de nós termos essa capacidade de aprendizagem e de percebermos que não estamos preparados para todas as situações e que a todo momento temos que reagir às problemáticas que nos surgem e que podem ser do mais variado possível eu acho que acima de tudo na parte da gestão de pessoas é a principal lição que eu retiro é a necessidade de nós estarmos sempre para aprender e de termos humildade para enfrentar as situações no dia a dia obviamente que para ela lamente a isto aspectos como a maneira como nós lidamos com as equipas e agora se falando se calhar eu enquanto gestor de uma equipa direta eu diria que nós já tínhamos aqui alguma prática de haver alguma liberdade de podermos trabalhar remotamente mas aquilo que eu diria que de positivo nós retirámos é que se nós colocámos mais vezes as coisas em causa ou seja se nós olharmos e tivermos aquele tempo que a Clara dizia que é o tempo para nós pensarmos pararmos e pensarmos e não estarmos no turbilhão como o Pedro dizia se nós tivermos esse momento para refletir e se calhar percebermos que podemos fazer as coisas de maneira diferente que podemos colocar aquilo que é a nossa realidade em causa e fazermos e temos um maior nível de produtividade e um maior nível de qualidade naquilo que fazemos eu acho que essa foi também uma das lições que depois se adapta eu diria quase toda a empresa que é o nível de ligação que nós temos com as equipas é dar-lhes a confiança e a responsabilidade para poderem colocar as coisas em causa que muitas das vezes quando nós temos uma vida muito aterefada acabamos por ter consciência que é importante mas acabamos por não o fazer e isto com esta pandemia da Covid-19 acho que nos trouxe essa realidade também em termos de firma que é temos que colocar as coisas em causa como é que nós fazemos de maneira diferente como é que nós podemos aprender a fazer as coisas de maneira diferente como é que nós nos preparamos cada vez mais para enfrentar não a próxima pandemia mas o mundo incerto onde nós vivemos e eu acho que essa é a principal as principais lições que eu posso retirar do ponto de vista da gestão das pessoas Obrigada Nuno Claro Pedro Então vou Oi Que és e tu Pedro? Eu posso posso só também tinha aqui dois contributos relativamente a aprendizagens um deles é que obviamente quando nós estamos num conceito deixamos de ter um conceito iminentemente presencial e passamos a ter um enquadramento mais remoto ou parcialmente remoto a prazo a cultura da empresa é afetada não é a mesma coisa são formas totalmente distintas de trabalhar os hábitos os espaços tudo isso é distinto portanto isso afeta a cultura da empresa e empresas que têm uma identidade cultural forte obviamente sofrerão se nada fizerem quanto a isso e nós nestes meses reformulamos completamente a nossa forma de comunicar internamente adaptando-a às novas circunstâncias pode não ser condição suficiente mas é uma condição necessária para tentar que a cultura corporativa seja o menos beliscada possível isto era um aspecto que eu acho que era interessante deixar o outro que para mim se calhar é o mais gratificante no meio de toda esta tragédia em termos de saúde e de impacto económico é que nestes momentos mais complicados sente-se uma tendência natural de uma aproximação das áreas aos recursos humanos normalmente os RHs carregam sempre aquele estigma de serem vistos como uma área processual administrativa que muito suporte muito longe do negócio nestes momentos há uma tendência natural das áreas se socorrerem nos RHs para orientação para facilitar para ajuda e isso para quem está nos RHs acho que é de assinalar é muito gratificante e acho que nós temos a obrigação de aproveitar isso e tentar capitalizar no futuro é uma oportunidade imensa que nós temos enquanto recursos humanos então se calhar só para adicionar ou sublinhar algumas coisas acho que quando penso nas experiências mais significativas do Covid para a L'Oreal e para aquilo que tem sido a nossa atuação a parte do abseguilinho é fundamental e no nosso caso foi experimentar novos modelos novos contextos porque nós tínhamos especialmente com as pessoas que estavam impedidas de trabalhar em loja nós criámos escolas virtuais para poder ocupar as pessoas com coisas que eram importantes para o futuro e construímos novos rituais e criámos novos alguns processos que vamos querer manter ainda que adaptados para o futuro e portanto para dar aqui alguns exemplos nós passamos a ter um novo ritual de learning em que temos uma hora bloqueada na nossa agenda todas as sextas-feiras em que toda a empresa naquela hora o que faz é de forma altamente personalizada nós temos plataformas de learning e outras iniciativas portanto cada um escolherá adaptado àquilo que é o seu plano de desenvolvimento como é que vai usar essa hora de learning criámos concursos de learning champions ou seja mês a mês nós vamos nomeando nas nossas diferentes unidades de negócio quem são as pessoas que mais medida em horas claro que horas não é tudo mas é uma parte ou seja é o investimento de tempo na atividade de aprendizagem mas também pedimos a esses vencedores que recomendem que referem sempre quais são os módulos que recomendam aos outros e portanto aumenta aqui a curiosidade dos outros começámos a fazer comunicações muito mais frequentes sobre os o que nós chamamos os learning tracks ou seja tipos de cursos e de iniciativas nomeadamente de learning que as pessoas podem fazer se estão numa carreira de marketing se estão numa carreira de finanças etc eu acho que esta parte de upskilling e dando aqui de novo voz altíssima realmente é muito importante e devem ser coisas que para o futuro nunca mais serão diferentes as pessoas têm que ter na sua rotina incorporada momentos rituais prioridade no seu upskilling reskilling e unskilling depois a tomada de decisão nós percebemos na L'Oreal que durante a crise tivemos que tomar decisões o comitê executivo passou a reunir diariamente em todas as linhas nós tivemos uma dinâmica muito mais curto prazista mais do que curto ao longo prazo não vamos viver sempre a apagar incêndios mas nós redefinimos o nosso governance e a nossa tomada de decisão percebemos que em alguns casos estávamos a ser pouco ágeis numa situação normal porque a decisão tinha que passar por vários níveis de validação e portanto acho que é muito importante isto também remete para o papel dos líderes mas também da organização de rever porque nós todos concordamos que a agilidade vai ser o mais importante para o futuro então como é que garantimos que as nossas organizações têm na sua governance uma capacidade de tomar a decisão que é ágil em função do contexto que vivemos falámos do bem-estar portanto tudo o que tem a ver com o bem-estar dos nossos colaboradores é uma prioridade clara eu acho que todos nós estamos a rever a oferta que já tínhamos mas para ter a certeza que estamos a criar recursos para as necessidades que as pessoas têm e eu diria não menos importante ou uma das coisas que me tem feito muito refletir eu acho que em recursos humanos nós tendemos sempre a pensar que é preciso estar face a face com as pessoas para as conhecer e para podermos saber como é que elas estão quem é que elas são eu acho que esta crise veio claramente desconstruir isto não é dizer que só o remoto funciona mas modelos híbridos e nomeadamente numa crise perceber quem é que são os heróis quem é que são aqueles líderes que infelizmente não conseguem acompanhar a situação e ter a melhor as melhores competências acho que também do ponto de vista deste tão talento esta crise veio nos ajudar a identificar melhor quem é que são as pessoas que realmente se destacam e quem é que são as pessoas que nos vão ajudar realmente a construir o futuro e coisas outras acima de tudo quais são os planos de upskilling e que tipo de ajuda lhes podemos dar para que estejam melhor preparadas não é para uma crise mas é para este mundo realmente pouco Certo porque estas crises estas situações complexas fazem com que as coisas boas e as coisas menos boas também se saltem à vista e faz obviamente numa ótica de estante talento faz-nos refletir e dá-nos novos inputs para agir também como como gestão de pessoas certo certíssimo muito bem nós já estamos aqui mesmo a chegar a 10 minutos antes de terminar portanto eu perguntávamos aliás primeiro a Letícia tem alguma pergunta que queira que queira ainda nestes últimos momentos perguntar aos nossos os nossos protagonistas sim bom eu acho que essa a conversa no geral foi muito interessante ouvir de cada um dos colegas aqui como líderes de empresas tão importantes o que foi feito e o que está sendo feito agora para desenhar o retorno ao trabalho e eu queria simplesmente saber um pouco assim sobre mesmo a parte da aprendizagem de desenvolvimento de talentos como como foi feito na crise assim muito rapidamente na hora de passar né essa formação de talentos para para o momento do confinamento e quais são os pensamentos para o futuro com relação a isso ao desenvolvimento dessa das equipas eu se calhar posso posso pegar na pergunta da Letícia nós nós uma boa parte dos planos de desenvolvimento individuais dos nossos quadros passa também por experiências diferentes em áreas diferentes obviamente que num contexto em que está boa parte da estrutura confinada em casa em que o nível de atividade cai foi uma oportunidade de ouro para constituir algumas equipas transversais para pegarem projetos que estavam aqueles desejos antigos que estavam arrumadinhos na gaveta de ainda não tive tempo e tivemos surpresas muito positivas pessoas que normalmente no dia a dia porque vinham de áreas diferentes e não não trabalhavam diretamente entre si num contexto 100% virtual conseguiram encontrar soluções para as quais nós já estávamos há anos a tentar ter esse sucesso portanto nessa vertente de permitir que as equipas se organizassem e que pudessem livremente tentar encontrar soluções para alguns temas mais críticos isso foi uma ótima oportunidade e isso estava caso contrário nós teríamos tido mais dificuldade no âmbito da gestão de talento ainda em tentar em contexto normal proporcionar essas experiências teríamos tido muito mais dificuldade portanto isso foi de facto uma boa oportunidade que nós aproveitamos Obrigada Clara Nono Algumas? Eu posso não eu acho que algumas coisas eu mencionei mas para nós porque foi muito importante a rapidez na tomada da decisão obrigou-nos a assumir que o tema do learning e do upskilling não é um tema de recursos humanos porque nós precisámos realmente que as áreas e os managers e determinadas equipas se envolvessem e desenhassem eles os planos e nos ajudassem eles a identificar quais eram as prioridades quem eram as populações target e como é que nós faríamos este shift no caso da L'Oreal não foi mais complicado porque nós já tínhamos plataformas de learning muito boas mas o nosso desafio era como é que deixamos as pessoas serem protagonistas desta aventura portanto primeiro é como é que criamos o senso de urgência de que o upskilling é fundamental portanto criar a potência é importante porque conceptualmente toda a gente concorda na prática quantos de nós pomos na nossa agenda o upskilling como uma prioridade é outra conversa portanto criar a potência e aí gamification pode ajudar mas criar o que eu chamo o business case o porquê que eu devo me preocupar com isso acho que é importante envolver então as áreas portanto tem que ser um tema que não pode ser visto como um tema de recursos humanos é muito importante que os managers que os departamentos dependendo daquilo que estamos a falar se estamos a falar do upskilling digital se estamos a falar de upskilling de como atender consumidores portanto há aqui uma panóplia muito grande mas é importante que isto seja uma agenda trabalhada pela organização portanto tem que ser tema de comitê executivo tem que ser tema das várias quer dizer da liderança eu acho que nós em recursos humanos começámos a fazer aquilo que não fazíamos muito honestamente que foi todos os meses mostrávamos que IPIs de learning portanto é preciso mostrar números é preciso ter várias formas de olhar para os números portanto a parte de data é importante mostrávamos quantas horas por learner quantos quem eram os chamávamos os heavy users aquelas pessoas que se destacam porque realmente estão a colocar essa agenda de forma forte em que temas o que é que é mais o impacto também em termos de horas acho que esta crise também vai alterar um bocadinho o panorama de learning na medida em que nós passamos de formatos que tipicamente eram mais macro formações de dois ou três dias para formatos micro também tem que se encontrar o bom equilíbrio é uma das discussões que nós temos dentro de casa portanto o micro learning um webinar de uma hora uma sessão que seja duas ou três horas não substitui mesmo que seja virtual uma 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 classe virtual seja em liderança seja em outros temas e portanto encontrar o bom equilíbrio disso mas esta crise vem-nos mostrar que os formatos micro learning podem ser muito importantes e ajudar-nos nesta agenda não é penso que é isto sim muito bem obrigada no nosso caso só também vou tentar ser rápido mas no nosso caso nós tínhamos aí a pandemia apanhou-nos em algo que nós já tínhamos e que já estávamos a construir na realidade ou seja a PwC tem ao longo a nível global ou seja não é uma questão de ser em Portugal é em todos os territórios tem feito uma aposta muito grande e está no topo das prioridades da empresa a questão do upskilling e então basicamente aquilo que foi feito e que tem sido tem vindo a ser feito é precisamente nesse projeto grande que claramente é um projeto da firma não dos recursos humanos ou seja todas as áreas estão ligadas todas existem participantes e sponsors em todas em cada uma das áreas de atividade existe estamos numa fase em que estamos a preparar pessoas que vão ser aceleradores digitais e que vão ser depois os drivers e o garante que depois tudo isso é repartido em termos de aprendizagem em termos de empresa mas obviamente que as áreas têm prioridades e necessidades diferentes e foi essa a preocupação e quando nós fomos do upskilling é precisamente isso ou seja o que é que é necessário para cada uma das áreas para cada um dos negócios que nós temos trabalhar e depois a partir daí o projeto nasceu e está neste momento a ser desenvolvido e a acontecer depois do ponto de vista da aprendizagem nós já tínhamos também ferramentas quer ao nível dos e-learnings quer através de uma plataforma que nós temos em que e a Letícia falava nisso no início que é multiplataformas ou seja eu começo no PC depois a seguir continuo no iPad e posso eventualmente no tempo que tenho livre pegar no telemóvel e continuar a mesma ação de formação ou olhar para os mesmos conteúdos é uma plataforma que tem playlists que tem destaques e que tem alguma aprendizagem com aquilo que são as escolhas dos colaboradores do ponto de vista de aprendizagem daquilo que são os conteúdos que os mais querem e que têm gosto e apetência para consumir obviamente aí concordo também com a Clara que não substitui tudo aquilo que é a outra vertente de treinamento e daquilo que é a necessidade que as pessoas têm de evoluir presencialmente ou através mesmo que seja virtual mas com a participação e interação de outras pessoas que é isso que estamos a falar mas eu diria que em termos de como de geral aí felizmente nós estávamos no bom caminho acelerámos um pouco ou seja a questão da utilização e a necessidade de utilizar cada vez mais porque tivemos que adaptar muitos dos nossos cursos até a nível internacional para modelos virtuais mas eu diria que também isso também nos ajudou a pensar o futuro de uma forma diferente ou seja se calhar existem programas que eram 100% presenciais que hoje em dia se calhar nós conseguimos ter uma mistura entre pre-works não sendo presenciais com situações presenciais e que se calhar no futuro vão ser adaptados dessa forma acho que temos aprendizagem estou confortável porque acho que claramente a Pedro Lúcia está no bom caminho Muito bem obrigada temos mesmo aqui dois minutos assim para para concluir só para perguntar se vocês têm alguma alguma conclusão que considerem assim importante assim mesmo de fecho assim meio meio minuto para cada um ser assim um entender eu posso dizer uma coisa muito rápida eu ouvi há pouco tempo uma frase de Bruce Lee por incrível que pareça que diz sejam água e o conceito da água tem tudo a ver com a agilidade quando a água entra num jarro toma o efeito num jarro quando entra numa garrafa toma o efeito numa garrafa e realmente acho que é importante ter uma visão clara as visões são evolutivas mas a nossa capacidade de nos adaptarmos e sermos ágeis nesse caminho acho que é muito interessante Obrigada Eu posso pegar na água da clara e colocá-la dentro de um copo eu acho que as pessoas que têm a capacidade ou que têm essa característica de tender a ver o copo meio cheio acho que deve ser a abordagem correta para enfrentarmos os próximos tempos vamos ter desafios grandes mas acho que vamos ter oportunidades fantásticas e ver o copo meio cheio é meio caminho andado para ajudar a concretizá-los Obrigada Nuno Sim eu diria que eu sou tendencialmente uma pessoa positiva e tenho tendência sempre para acreditar que nós nos desafios e nas coisas menos positivas que nos acontecem que conseguimos sempre tirar lições e aproveitar oportunidades vindas das adversidades por isso acho que sinceramente temos que olhar para a frente sempre numa perspetiva de concretização e é uma frase que normalmente eu me guio já há muitos anos que é não sabendo que era impossível foi lá e fez e acho que é um bocado isso que acaba por nos pautar ou seja muitas das vezes nós ficamos presos àquilo que são as nossas limitações e não tentamos sequer lá ir e tentar concretizar e eu acho que é isto um bocadinho também que nós temos que pensar de forma positiva e tentar sempre concretizar as coisas e aquilo que nós pretendemos Muito bem Muito obrigada a todos foi muito rica ficaram aqui muitos o desenvolvimento das soft skills são sem dúvida humildade responsabilidade criatividade vimos aqui também muita comunicação empatia proximidade apesar deste distanciamento que há com as equipas um boom de novos processos e cada vez mais caminhamos em organizações líquidas conforme já temos vindo a referir este conceito Muito bem temos a parte positiva qualquer pessoa que se mantém a aprender continua jovem e portanto é com isto que vamos ficar Muito obrigada Muito obrigada a todos e em continuação de um bom dia Muito obrigado Muito obrigado Até breve goza Goste 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 Legenda Adriana Zanotto